O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já começou a receber os pedidos de registro de candidatura dos partidos. O prazo vence amanhã e ainda cabe ao TRE aprovar o registro. Segundo o secretário judiciário, já a partir de domingo, as propagandas eleitorais estão liberadas, assim como reuniões e visitas dos candidatos aos eleitores. A partir do dia 6, que está autorizada a realização de propaganda de um modo geral, exceto a propaganda no rádio e na televisão, que irá começar somente no dia 19 de agosto. As manifestações de voto, no entanto, já podem ser feitas. Qualquer cidadão pode, na sua rede social, manifestar o apoio a um candidato e não há qualquer vedação quanto a isso. Com a internet e mídias sociais a todo vapor, a população precisa ficar atenta aos comentários. Os exageros podem ser denunciados ao TRE. Aquele que ofender ou denegrir a imagem de candidato, ele está sujeito a responder pelo seu ato. O prazo para solicitar a mudança do domicílio eleitoral já encerrou. Mas quem precisar ainda pode solicitar a segunda via do título de eleitor até a véspera da eleição. Inclusive, no dia da eleição, se ele não tiver o título em mãos, ainda assim é possível votar, desde que ele saiba onde fica a sua sessão eleitoral e ele compareça com um documento de identificação com foto.